Quem tem pézão Corró na casa do Mané João Tava escrito na parede Não entra quem tem pézão Eu calço 44 Fui passando no portão O guarda vinha gritando Já de cacete na mão Quem tem pézão Não entra quem tem pézão Fica de fora Só entra quem tem pé pequeno Quem tem pé grande eu mando embora Quem tem pézão Não entra quem tem pézão Fica de fora Só entra quem tem pé pequeno Quem tem pé grande eu mando embora Lá dentro forró comendo Todo mundo agarrado Eu lá de fora escutando Só do ginego chiado Tentei pular o muro O portão do outro lado Quando o guarda me avistou Vinha de cacete armada Quem tem pézão Quem tem pézão Não entra quem tem pézão Fica de fora Só entra quem tem pé pequeno Quem tem pé grande eu mando embora Quem tem pézão Não entra quem tem pezão, fica de fora Só entra quem tem pé pequeno, quem tem o pé grande, eu mando embora Passa mais quarenta e quatro aqui no Dança, viu? Quem tem pezão, não entra quem tem pezão, fica de fora Só entra quem tem pé pequeno, quem tem o pé grande, eu mando embora Quem tem pezão, não entra quem tem pezão, fica de fora Só entra quem tem pé pequeno, quem tem o pé grande, eu mando embora Eu fui dançar no forró, na casa do Mané João Tava escrito na parede, não entra quem tem pezão Eu calço quarenta e quatro, fui passando no portão O guarda vinha gritando, já de cacete na mão Quem tem pezão, não entra quem tem pezão, fica de fora Só entra quem tem pé pequeno, quem tem o pé grande, eu mando embora Quem tem pezão, não entra quem tem pezão, fica de fora Só entra quem tem pé pequeno, quem tem o pé grande, eu mando embora Se a outra que tem pé pequeno, viu? O sapatão aqui não dança não